Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. PEC da Reforma na Veia. Estamos hoje entrando no Regime Geral de Previdência Social. É isso mesmo. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas. Tudo bem? Vamos lá, gente! Primeira alteração no Regime Geral de Previdência Social está relacionada ao artigo 194, parágrafo único, inciso 6º. Olha o que diz, tá? Ele fala aqui, gente, vamos ler o caput, que não vai ser alterado nenhum parágrafo único. Não será alterado, só inciso 6º, mas eu acho que é interessante para a gente entender todo o sistema. Olha o que diz. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público nos termos da lei, aquela lei que vai ser criada lá, possivelmente vai ser colocada assim. Organiza... Ah, não, perdão. A 8.212 e a 8.213. Lei de benefício e lei de custeio, que a gente já viu aqui todo o sistema previdenciário nos vídeos anteriores. Organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Olha aí. Aí entra o inciso 6º. Olha como era o inciso 6º. Com base no quê? Qual o objetivo aqui? Diversidade da base de financiamento. Olha o novo inciso. Inciso 6º. Compete ao poder público nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. É o inciso 6º novo. A proposta. Com o objetivo de quê? Diversidade da base de financiamento, com segregação contábil do orçamento da Seguridade Social, nas ações de saúde, previdência e assistência social. Preservado o caráter contributivo da previdência social. Quem está colocando aqui, olha, tem que olhar a diversidade da base de financiamento com a divisão, segregação contábil. Para quê? Para assistência, previdência e saúde. Gente, SUS, por exemplo, é financiado por contribuições previdenciárias. E o LOAS, gente, o BPC LOAS, não é benefício previdenciário, também é por contribuições previdenciárias. Então, por isso que ele coloca ali, olha, com segregação contábil do orçamento da Seguridade Social. Tudo bem? Vamos para a 13ª alteração. Artigo 195, inciso 1, a linha A. Mas a gente vai precisar, olha, o artigo 195, capte, inciso 1 também, que não ocorra alteração. Então, vamos lá. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1º, do empregador da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei. Incidentes sobre, até ainda não mudou nada, mas a gente precisa ler porque ele está falando. Vai incidir sobre o que, gente? Olha só a redação atual. Incidentes sobre a folha de salários e os demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Redação nova da linha A, do inciso 1º, do artigo 195. Incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos, devido ou creditados, a qualquer título e de qualquer natureza, salvo exceções previstas em lei, que deve vir naquela lei complementar que eles já colocaram aí na PEC. Há pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Ele está falando que as contribuições... Vamos lá, gente. Uma pessoa presta um serviço na sua casa, numa empresa. Limpeza, por exemplo. Você contrata uma pessoa para limpar. Quando há o pagamento, você também deveria... Há obrigação de recolher contribuições previdenciárias sobre aqueles valores e tudo mais. A gente já viu isso quando tratamos lá de contribuições, não, dos benefícios previdenciários. A gente já falou sobre isso aqui também. Mas aqui muda por quê? Porque, na verdade, ele abrange mais, né? Ele coloca sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos, devidos ou creditados a qualquer título de qualquer natureza, salvo exceções previstas em lei. Essas exceções ele vai tratar lá no próximo. No inciso 2º, gente, também houve alteração, tá? Olha a redação atual do trabalhador e dos demais, né? Isso aqui, gente, está relacionado ao CAPT. Ele fala lá, olha, a Seguridade Social será financiada, né? E do Estado, do Estado e do Estado Federal e dos seguintes contribuições sociais. As contribuições sociais, inciso 2, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social. Não incide contribuição sobre a aposentadoria e pensão, ok? Isso é a redação atual, é a redação nova que ele quer dar. Não, ele está falando aí sobre o financiamento, né? Vamos lá, o CAPT continua. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Aí também será financiada por quem? Olha o inciso 2º, como ficou. Financiada pelas contribuições sociais do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Observados o limite mínimo e máximo do salário de contribuição. O teto e o mínimo, o piso. Estabelecidos em lei complementar. Aquela lei que ele vai ainda fazer, que a gente não sabe. Não conhecemos a regra desse jogo. E aqui se refere o parágrafo 1º do artigo 201. Podendo ser adotadas alíquotas progressivas ou escalonadas. Igual lá no regime próprio. Quanto mais você ganha, mais você paga. De acordo com o valor do salário de contribuição. A gente viu que é salário de contribuição aqui, quando estudamos todo o sistema previdenciário. Antes dessa sequência aqui. E que não incidirá contribuição sobre a aposentadoria e a pensão concedidas pelo regime geral. Até o teto do INSS não há contribuição. Lembra que a gente estudou, acho que no vídeo 2, ou no primeiro vídeo? No vídeo 2, quando eu falei que até o teto do INSS não incide contribuição para o servidor público. Em questão de aposentadoria ou pensão. Aqui é a mesma coisa. Até aposentadoria e pensão não incide contribuição previdenciária. Ah, isso é coisa nova? Não, gente, isso daí já estava. A gente acabou de ler o inciso 2 atual. E lemos o novo agora. E também alterou o parágrafo 5º do artigo 195. Olha o que diz. O atual. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Olha o parágrafo 2º agora como ficou do artigo 195. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido, por ato administrativo, lei ou decisão judicial, sem a correspondente fonte de custeio total. Fecha tudo aqui. Ou seja, nem ato administrativo, nem lei, nem decisão judicial pode criar um benefício ou serviço da Seguridade Social sem a correspondente fonte de custeio total. Gente, 13ª alteração, próximo vídeo. Tratando de trabalhador rural. Vai alterar ali o artigo 195, o parágrafo 5º e o seguinte. Vamos ver isso no próximo vídeo. Olha, por favor, dê sua opinião se está gostando aí dessa sequência de vídeo. Se puder contribuir também, eu agradeço. Vamos a cada dia melhorando um pouquinho mais. Muito obrigado por estar aqui comigo. Um grande abraço. Por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação, viu? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.